Olá, como está? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta terça-feira, dia 26 de maio de 2020, está em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu bencei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Queridos, a palavra de hoje é para nós que de vez em quando, por causa dos problemas, das adversidades da vida, balançamos e nos sentimos fracos, até acabamos por desanimar na jornada e também na fé. Ao entrarmos nos desertos das nossas vidas, algumas vezes quando estamos afligidos, bombardeados pelo inimigo, até pensamos em parar e tomar outro rumo, não é mesmo? Mas os planos de Deus para a nossa vida são bem diferentes dos nossos. São planos de paz, de confiança num futuro melhor do que este presente momento de sofrimento. E não importa qual seja o problema, a dificuldade que nós estejamos vivendo hoje, com certeza o nosso Senhor Jesus Cristo estará sempre ao nosso lado para nos alimentar com a sua maravilhosa graça. Por isso, jamais devemos nos entregar diante das dificuldades da vida. Os problemas, as angústias, as perseguições, sempre existiram e sempre haverão de existir. Entretanto, por maiores que sejam os nossos problemas, jamais nos esqueçamos que para o nosso Deus, não há nada de poderoso e impossível que Ele não possa vencer. E seja qual for a nossa aprovação, para Deus, ela é absolutamente um nada. E jamais devemos nos desesperar, duvidar da força e do poderoso poder do nosso Deus de amor. Por isso, devemos lembrar o que Ele já nos disse. Assim, queridos, não importa qual seja a situação difícil que estejamos atravessando nas nossas vidas, jamais devemos nos desesperar. Quando a situação estiver complicada para o nosso lado, devemos nos acalmar e nos colocarmos sobre as asas do nosso Deus Altíssimo. Pois tenha certeza, Ele haverá de nos dar a vitória sobre todos os nossos inimigos. E a impressionante palavra do nosso Senhor Jesus Cristo já tocou as nossas vidas, já renovou com a sua maravilhosa graça e com o seu poderoso poder de uma tal maneira, que seja qual for a área da nossa vida na qual o inimigo estiver nos atacando. O nosso Senhor Jesus já nos deu o alimento, já nos deu a força necessária para que possamos superar com perseverança todos os problemas, todas as adversidades. Pois assim, continuaremos cada vez mais fortes, firmes na caminhada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Assim, eu lhe digo, não desanime diante das tribulações da vida. Creia com todo o seu coração que o nosso Senhor é o único e poderoso Deus que nos momentos mais difíceis, Ele jamais nos abandona e que sempre está ao nosso lado para nos animar e nos dará vitória sobre todas as ameaças e afrontas dos nossos adversários. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça, deixa o like neste vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos ou seus familiares. Sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários que sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! Amém!